Mais um vídeo, estamos de Rayabusa, galera! Mas não é minha, não. Eu não posso tomar a volta. Essa aqui é a Rayabusa do Henrique, do chefe da equipe de Moto Velocidade da Center Moto. Tô com a moto dele, que a minha moto foi colocar um eliminador de rabeta. A parada é a seguinte, cara. Aí, eu vou ter... Essa aqui vai ser a minha... Já vou avisando pra vocês. Essa aqui eu acho que vai ser a minha próxima moto, galera. Eu vou pensar com calma, sem empolgação. Mas aí, eu tô muito empolgado na parada. Caraca! Emoção pura, meu irmão! Tem que olhar o radar, né? Em vez de estar olhando o painel, daqui a pouco eu tô mútuo, eu quero ver. Cara, a avaliação da moto é excepcional, né, cara? Ela só tem um problema só. Pode passar. Ela só tem um problema, cara. Ela só tem um problema aqui, ó. Motoboy até não quis ficar do meu lado. Ela é muito pesada, parada, pra manobrar. Esse é o único problema, que é foda mesmo. São 260 quilos, quando você bota a ponteira, essa aqui tá a ponteira Yoshimura. Ponteira não, tá? É Yoshimura full, reduz 20 quilos a moto. Então vai pra 240. É o peso das... É o peso das... Cadê o radar aqui? É o peso das Big Trails, entendeu? Não é nada demais. Caraca, meu irmão! Ai, que vontade de pegar uma dessas de novo, moleque! Aqui, 60 por hora. Eu quero dar uma esticadinha. Essa... Então assim, a moto vai pra 240. Cara, essa aqui vai acabar... Eu vou ter que... Vou ter que... Essa aqui vai ter que ser a minha próxima moto, galera. Pelo jeito. Tô muito empolgado, cara. Eu não podia ter andado nessa moto aqui. Essa aqui é a verdade. Eu não podia. Foi o maior vacilo meu, cara. Eu não tinha que ter pego essa moto, não, cara. Tô amando a S1000, tô amando a GED1000. Ih, caralho! Tem a Max dando pau. Aqui é 60 por hora. Pera aí. 60 por hora é agora. Acho que já passou o radar, né? Então... Caraca, meu irmão! O que que é isso? Aqui tem radar. Ah, eu vou fazer uma coisa mais maneira. Vou fazer uma coisa maneira pra vocês, hein? Eu sei que vocês querem ver a Rayabusa acelerando. Eu vou dar uma volta no aterro. Eu perdi a mão da Rayabusa. Claro, eu tô já sem a Rayabusa tem uns... Acho que uns 10 meses. Ah, aqui é 90 por hora. Então eu tenho que... Eu não tô com a mão ainda. É... A primeira é que a moto nem é minha, né? Eu não posso cair, né? Pelo amor de Deus. Cadê o radar? Eu sempre confundo, cara. A minha memória não é boa, tá? Agora, atenção, galera! Tomara que não tenha ninguém na minha frente. O radar é ali, ó. Passou o radar. Caraca, meu irmão! Ai, é muita empolgação, cara. Puta que pariu, meu irmão. Caraca, meu irmão! Obrigado, Henrique! Obrigado, meu camarada! Obrigado! Cara, eu fui... Eu fui agora devagar. Juro! Eu fui devagar agora. Eu tava a 200 por hora, cara. Eu cheguei a 200 por hora devagarzinho, tá? Tipo... Pô, eu passei no parque. Cara, é monstruoso o negócio, cara. E o detalhe é o seguinte. Essa moto aqui, o Henrique é o chefe da equipe, como eu falei. De moto a ver da cidade. Ele fez uma preparação no motor dessa moto aqui. A moto... Caraca, tá até assoviando o meu capacete aqui. A moto tá com 230 cavalos na roda, galera. Sabe o que é isso, cara? Tá com 250 cavalos no motor. É... Não tem nem o que falar, cara. A moto é um canhãozaço! Tá andando muito mais do que a que eu tinha. Porra! Eu vou até... Eu vou dar outro rolê, galera. Não, merece, cara. Aí! A rabuza mais potente que eu já andei, hein? Tá tirando onda essa aqui. Cacete, meu irmão! Essa aqui é sem ABS. E vou te falar, cara. Tá freando pra caramba também, hein? Porra! Porra! Cacete, meu irmão! Eu tô pegando a moto agora, então eu tô... Eu tenho que pegar a mão da moto ainda, que eu não peguei. Olha isso, meu irmão! Caraca! Que isso, meu irmão! Não tem nem o que falar, só alegria, né? Aí vai ter uma galera que vai falar Compra a rabuza de novo! Galera! Eu acho que a Asred... Muita gente não vai gostar... Mas eu acho que a Asred tá um pouco com os dias contados. Depois dessa... Talvez eu troque as minhas Asred e a Versys Por uma Rayabusa Vendo as duas, vendo tudo E fique só com uma Rayabusa Inclusive pra usar como moto do dia a dia mesmo Como eu tinha, só tinha uma moto Acabaram com esse negócio de outras motos Que tá me dando muito prejuízo isso aí E olha que eu tô com um esquema maravilhoso, né? Patrocínio, pneu de graça Por aí vai, então... O meu custo de manutenção de moto tá muito menor Mas mesmo assim, cara Eu acho que vai ser... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu tô amando a S1000 da BMW Amando! A moto é muito boa Muito, muito boa Cara, mas que... Eu esqueci como é que era boa essa moto, cara 90 por hora aqui Eu esqueci, sem sacanagem Eu tinha esquecido Podem falar da forma, né? Ah, mas a Rayabusa, o formato é meio... Sei lá É discutível É Mas... Cara, o desempenho, meu irmão É coisa... É animal, galera Pra quem acha que ela não faz curva Ela só fala o negócio Porra! Cara, isso aqui é um monstro, meu irmão A suspensão da Rayabusa é maravilhosa Isso eu acho que é um ponto forte da Rayabusa Dá muita segurança Moto longa Pesada É... Então... Muito próxima ao chão Isso dá muita segurança Pra acelerar, né, cara? O cara que quer acelerar Eu acho que... Ainda mais com garupa, né, cara? Eu acho que a Rayabusa É a moto, cara Lógico que não é só ela, né? As Reds também A moto As X10 A... A S1000RR, né, cara? A moto dos sonhos, né, cara? Isso aí, então... Só que, assim Como eu sou casado, cara Aí eu tenho que... Aí, assim Pra mim Essas super esportivas Tem um problema, entendeu? Porque fica ruim pra mulherinha, entendeu? Não fica legal, entendeu? A Rayabusa pra garupa é melhor Das super esportivas Agora Também queria comparar a Rayabusa com Big Trail de conforto Não dá, né? Já falei isso mil vezes Pelo amor de Deus, cara O cara que vai comprar uma Rayabusa Pensando em conforto A moto não é confortável Ela é confortável Em relação às outras super esportivas Mas não é Uma moto Que você fala Ah, eu quero uma moto confortável Porra, não é a Rayabusa, cara A galera que é fã da Rayabusa Inclusive eu Tá? Já tive por dois anos e meio Todo mundo sabe a minha história aí E eu falo É óbvio que a Rayabusa Perto das super esportivas É mais confortável Mas Porra Bota uma Big Trail do lado, cara Bota uma É... Qualquer Uma Trail de médio porte mesmo É muito mais confortável Que a Rayabusa, né, cara? Não é nem pra comparar, né, cara? Isso aí, galera Até o próximo vídeo Vou fazer o próximo vídeo Dando uma acelerada de novo, hein Pra não ficar muito longo esse Um abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo Fim do moto Fui!